EZEQUIAL, CAPÍTULO 31 No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no dia primeiro do terceiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse, homem mortal, digo o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo. Como você é poderoso, com o que posso compará-lo? Você é como um cedro no livro, com galhos lindos, cheios de folhas. Uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazer-o crescer e rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo e fizeram com que ribeirões regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninhos nos seus galhos. Embaixo dele, os animais ferozes davam cria e na sua sombra as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore, tão alta e com galhos tão compridos. As suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipreste teve galhos assim. E nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda assim e cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Agora eu, o Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens. Mas, conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso, rejeitei a árvore e vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis a derrubarão e a abandonarão. Os seus galhos e ramos quebrados cairão em todos os vales e em todas as montanhas do país. Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousarão na árvore caída e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore, por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas estão condenadas a morrer com os seres humanos mortais e a se juntarem com aqueles que descem para o mundo dos mortos. No dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra acupram como sinal de tristeza. Farei com que os rios parem e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu e por isso trarei escuridão sobre os montes líbanos e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e mais bem regadas e que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já haviam caído. E todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas. Mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, Senhor Deus, falei.